Eu, Suzane, te recebo Humberto por meu esposo e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias de minha vida. Eu, Suzane, te recebo Humberto por meu esposo e te lembrou, Eu, Suzane, te recebo Humberto por meu esposo e te lembrou, Eu, Suzane, te recebo Humberto por meu esposo e te lembrou, Eu, Suzane, te recebo Humberto por meu esposo e te lembrou, Eu, Suzane, te recebo Humberto por meu esposo e te lembrou, Eu, Suzane, te recebo Humberto por meu esposo e te lembrou, Eu, Suzane, te recebo Eu, Suzane, te recebo Humberto por meu esposo e te lembrou, Eu, Suzane, te lembrou,